Você quer saber qual é o melhor baú para a sua moto? Vem com a gente nesse vídeo! Olá bem-vindos ao canal Viva a Vida Viajando Georgia Adriana e o vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões sobre os baús da Alive durante dois anos de uso. Primeiramente vamos falar do suporte que acompanha os baús da Alive. Esses suportes eles são bem resistentes e é fácil de instalar e além disso a Alive também ela faz de acordo com marcas e modelos de outras motos Yamaha, Honda, Triumph, Ducati, Suzuki, entre outras, Himalaia. Esse material aqui é alumínio naval soldado nos cantos e a prova de queda. Mas por falar em queda não tem como né? Quem anda de moto uma hora ou outra vai cair não é? Com certeza deixa a moto cair né? É, aí nós vamos contar um fato que aconteceu com a gente quando a gente estava indo para Serra da Canastra com o nosso amigo e ele por causa do barro né? A da cidade tinha muito barra ele tomou um tombão. Ele tem uma moto dessa daqui, uma Adventure e o mais interessante que realmente esses baús são resistentes porque a queda foi grande né? Foi. E ele amassou aqui no cantinho assim mas uma coisa irrisória. Sinal de que é bom né? Porque se fosse um outro baú ia ter quebrado todo com a queda porque a moto estava carregada de peso. E aí como restaurar o baú? Agora tem mais um ponto positivo da alívio né? É que se acontecer queda e acontecer dano você pode recorrer a alívio para fazer a recuperação do baú. Tem coisa melhor gente? A quem fabricou recupera para você? Olha. Isso é muito bom. Muito bom. Nota 10. Agora mais um ponto positivo. Os baús eles têm opção dessas sacolas internas ó. São 100% hipermeáveis e aí você pode deixar o baú na moto e ó. Bora lá para a nossa hospedagem. Tchauzinho. E é fácil ainda de colocar. Essas sacolas tem para os laterais e tem para o braú traseiro né gente? Top case. Não é fácil. Chegou aqui com a sua bagagem é só você colocar facilmente. Fechou. Bora rodar. Tem mais coisa positiva para falar? Então gente vamos falar sobre a vedação desses baús. Ele vem com borrachas duplas né? De vedação. Inclusive a gente já percorreu diversos terrenos né? Exatamente. Por onde você já andou? A gente já pegou chuva aí nas viagens em Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. Pegamos bastante chuva, pegamos bastante poeiras aí né? Quando a gente foi para a Serra da Canasta. Pegamos muita poeira e não temos do que reclamar com relação a... Entra água, entra poeira. Entra poeira. Entra poeira. De vedação né? E por dentro ele tem esse tecido aqui ó é almofadado né? Ele é bem macio. Que ajuda a proteger as coisas da gente né? Não deixa estragar. Olha aí que maravilha. Tá sujo e tanto usar viu gente? esse tamanho aqui do top case a gente adquiriu esse baú com tamanho de 43 litros mas você pode adquirir também com 50 litros esse tamanho nos atendeu muito bem ok os baús laterais eles vêm com a capacidade de 35 litros que também para nosso uso ele atendeu bastante e com relação à resistência e com relação também ao uso em estrada de chão em chuva e etc a gente ficou muito satisfeito com relação à estética muitas pessoas preferem utilizar esse baú aqui ó de 43 ele é menor mas o outro baú de 50 litros tem a capacidade para dois capacetes então muitas pessoas preferem para guardar os dois capacetes vamos falar das cores nós adquirimos preto que é uma cor que a gente gosta bastante mas você pode adquirir na cor cinza branco e misto eu vou mostrar para vocês a praticidade do uso do baú tirando e colocando ele tá trancado eu vou destrancar pronto destranquei o baú aqui tem a tranca que você tira e você puxa o baú tá aí ó tirou tirei o baú e para colocar na mesma forma você vai encaixar e agora travou e é só trancar né isso falei pronto segurança total e depois de dois anos de uso desses baús da livre a gente deixa aqui as melhores impressões nossas nesse período é Adriana é nós percorremos diversas estradas passamos por estrada de chão estrada é com muita poeira cascalho barco asfalto serras chuva sol quente a gente não teve nenhum problema em relação à vedação uma segurança a para ficar batendo é o transporte de equipamentos a gente não teve nenhum problema então nossas impressões são as melhores e hoje você trocaria de baú não eu continuo com esses baús continuamos com a livre pela experiência pela excelente experiência que a gente teve né e ainda tem um um fator que é importante todo mundo sabe que equipamento de moto é caro e os baús da livre são com preço melhor do mercado então vale a pena além de excelente qualidade um preço baixo também quem é que não quer bem acessível né E aí pessoal gostou dos baús da livre e quer adquirir um vou deixar aqui para você escolher o seu baú da livre vou deixar o link na descrição desse vídeo e o que mais Adriana que nós temos a mas agora a melhor parte você quer concorrer a 400 reais em vale compras no final desse ano de 2023 é só você usar o nosso código livre 2012 a ser nós vamos deixar na descrição do vídeo também e bora rodar uai bora rodar e aí e aí e aí e aí e quer saber as minhas impressões Transcrição e Legendas por Quintena Coelho